Música E é com muita alegria que a Goiás TV recebe o senhor Assis do Crepes no aniversário de 76 anos da cidade de Santa Helena de Goiás Conta pra gente, esses eventos fazem com que as vendas aumentem? Esses eventos que o doutor João Alberto tem nos proporcionado durante, não hoje mas todo o mandato dele foi um evento que muito trouxe para os nossos comerciantes da cidade aquelas pessoas que mexem com o seu comércio próprio, independente ele nos propôs uma grande oportunidade de vender o nosso produto sem cobrar nada fez muitos eventos pra nós, foi maravilhoso e esse é o evento do final do ano, do aniversário da cidade fechando com chave de ouro o mandato dele e os eventos que ele realizou todo durante o ano nós queremos muito agradecer essa oportunidade que ele nos deu durante o ano todo de ganharmos o nosso dinheiro sem cobrar nada dos comerciantes e proporcionando a felicidade do povo de Santa Helena Eu gostaria que você deixasse uma mensagem pra Santa Helena, né, que completa 76 anos Quero desejar não a Santa Helena, mas todos os povos de Santa Helena que aqui reside, que esse ano seja um ano próspero e de muita felicidade que Santa Helena continue prosperando como prosperou na mão da administração do doutor João Alberto Música Música